Os cabazes-proves estão presentes em várias partes do país e servem para que os agricultores possam escoar melhor os seus produtos de época e para que também os consumidores possam adquiri-los diretamente e sem recurso a intermediários. Os cabazes do concelho de Penafiel têm todas as semanas, além das hortícolas e dos frutos, outros elementos menos usuais. Toda a gente conhece a salsa, toda a gente conhece o cebolinho, mas, por exemplo, o tomilho, a segurelha, são plantas menos conhecidas, a salva, são plantas que não fazem muito parte dos hábitos alimentares das pessoas aqui da nossa zona. E, portanto, eu acho que o que entrou para os cabazes foi uma forma de divulgar o meu produto e uma forma de vender diretamente. A agricultura varia consoante as épocas do ano e as plantas aromáticas e medicinais não fogem à regra. Nesta altura nós trabalhamos mais com plantas vivazes, portanto, são aquelas plantas que estão na terra há vários anos. E, portanto, que é o caso da segurelha, é o caso do tomilho, este é o tomilho limão, depois também temos o tomilho vulgar, portanto, são plantas que durante o inverno não morrem e, portanto, podemos utilizar. Depois, a partir da primavera, começamos a utilizar as tamanhas aromáticas anuais, que são de semente. São algumas as plantas que, apesar do inverno, estão em fase de produção. É uma altura em que ainda não há muita variedade e, portanto, a que eu tenho aqui e que vou cortar, é uma planta que se chama segurelha, que é muito utilizada, que pode ser utilizada para estufados, para carnes, para batata assada, pronto, tem muitas utilidades, tem muita utilidade como condimentar. Pronto, fazemos assim. Nunca devemos cortar a planta toda, porque depois diminui muito a produção. Esta planta aqui é o tomilho limão, é também muito utilizada para infusões, mas também pode ser condimentar. Também se utiliza em variedíssimos pratos. Para estarem prontas e seguirem para os cabazes, basta apenas mais um pequeno passo. Este aqui é o tomilho limão e aqui é a segurelha. Estou a fazer mais ou menos a mesma quantidade de cada um. Já tenho mais ou menos o peso. Depois utilizo aqui as fiteiras. São as próprias de uma planta. Que são uma planta. E pronto. E está um raminho feito. Também à imagem de outras culturas, o inverno marca a hora de certos procedimentos. A poda é para domesticar a planta, portanto, para não a deixar crescer e de certa maneira para ela ficar mais vigorosa. E neste caso, no caso da Lúcia Lima, é muito importante também porque há sempre canos velhos que morrem e é necessário retirá-los. Como em outros ramos da economia nacional, a fuga à mal fadada crise passa pela exportação. Fiz uma parceria com o Luís Alves, do Cantinho das Aromáticas de Gaia, em conjunto com outros produtores de plantas aromáticas, e resolvemos fazer a exportação para a França. Isso permitiu-me produzir com mais segurança, porque tinha a certeza que os produtos estavam vendidos. E este ano também estou mais animada, porque acho que vou fazer aqui uma reestruturação das minhas plantações. A produção destas plantas aromáticas fica em Nus Pereira, no Conselho de Lousada. E de acordo com a proprietária, outro elemento que tem ajudado ao negócio é a popularidade crescente de programas de culinária. A produção destas plantas aromáticas, e de acordo com a proprietária, outro elemento que tem ajudado ao negócio é a popularidade.